Música Continua hoje no Rio de Janeiro o mutirão da Comissão Nacional da Verdade para ouvir depoimentos de pessoas ligadas a atividades de repressão no passado recente do Brasil. Na semana passada os integrantes da comissão ouviram depoimentos aqui em Brasília. No Rio, 21 pessoas foram convocadas para depor já que haviam sido citadas em depoimentos de vítimas ou documentos relacionados a graves violações de direitos humanos ocorridas entre 1964 e 1985 como desaparecimentos, torturas e mortes. Das convocações, 20 são para ex-agentes de repressão. O objetivo da Comissão Nacional da Verdade é dar aos convocados a oportunidade de darem suas versões antes da conclusão do relatório final. De Brasília, Carolina Rocha. Música